Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a hipigênese da infância, a influência amada, o signo do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me a boca uma ânsia e a analogância, que sai da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que a sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, e ando a espreitar meus olhos para roê-los e a de deixar-me apenas os cabelos na freudade inorgânica da terra. Psicologia de um vencido, de Augusto dos Anjos